Nós retomamos o contato com o colega José Perazzo, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, da rádio Aliança FM. E ele fala conosco. Bom dia, José. Bom dia, Max Gonçalves. Bom dia, o secretário de Renda de Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Luiz Henrique Paiva. Bom dia a todos os brasileiros e brasileiras. A pergunta é muito simples, não sei até se vou ser repetitivo. A qualquer período do ano, um cidadão brasileiro pode pretender se inscrever no Bolsa Família ou no Cadastro Único do Governo Federal e é onde ele deve comparecer. E se é o mesmo perfil de estar abaixo de renda X para a gestante. É só essa única pergunta e agradeço a resposta. Um bom dia. Muito bom dia, José Perazzo. Obrigado pela sua pergunta. Bom dia aos ouvintes da Rádio Aliança FM. Então, sim, as famílias podem se inscrever no Cadastro Único de Programas Sociais ao longo de todo o ano. As prefeituras recebem inscrições ao longo de todo o ano. O limite para se inscrever no cadastro é meio salário mínimo de renda per capita, ou seja, de renda por pessoa. Você tem que somar a renda de todas as pessoas da família. Dividindo pelo número de pessoas, se estiver abaixo de meio salário mínimo, a família pode se inscrever para ser elegível ao Bolsa Família. Essa renda não pode superar os R$ 140,00 por pessoa. Então, ela só está elegível, ela só vai ser escolhida para o Bolsa Família. Mas, caso a renda seja acima de R$ 140,00 até meio salário mínimo, ela pode ter acesso a tarifa social de energia elétrica, a carta social e a várias outras políticas que utilizam o Cadastro Único. Então, nós estamos abertos ao longo de todo o ano para receber inscrições no Cadastro Único. As famílias podem procurar facilmente e fazer a sua inscrição. Eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que São Gonçalo vai ter também um trabalho grande, porque tem 2.250 famílias que tiveram benefício bloqueado em janeiro. Então, é um esforço muito grande que a Prefeitura vai ter que fazer para atualizar a informação cadastral dessas famílias. E eu gostaria de alertar as famílias beneficiárias que estão nos ouvindo, para que elas, caso tenham tido o benefício bloqueado, para que elas procurem a Prefeitura Municipal, façam a atualização do cadastro, desbloqueiem o seu benefício e continuem recebendo esse apoio do Governo Federal.